No Vale do Rio Doce, o membro de uma organização criminosa, ele foi preso na cidade de São João Evangelista. Segundo a Polícia Militar, o criminoso é responsável por diversos roubos e é conhecido pela violência contra vítimas. Vítimas, né? É o que diz a polícia. Principalmente, segundo diz a polícia, ele é violento contra pessoas idosas. É o Miguel Brás, tá chegando com detalhes. Miguel, Miguel, São João Evangelista, você vai contar pra gente sobre isso aí. Boa tarde, amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, a Polícia Militar informou que os crimes eram cometidos principalmente na zona rural. Mas não era só em São João Evangelista, não, viu? Segundo o boletim de ocorrência, essas práticas delituosas também eram cometidas em São José do Jacuri, na cidade de Coluna, em Paulistas e outras cidades próximas a São João Evangelista. A Polícia Militar informou que o homem foi preso na casa da namorada dele, no bairro Rosário, em São João Evangelista. Inclusive, o último crime teria sido praticado no distrito de Baguari, pertencente a São João Evangelista. Só que nesta ação criminosa, ele não agiu sozinho. Houve um comparsa. Segundo as informações do boletim de ocorrência, os dois invadiram a residência de duas mulheres. Essa dupla estava armada com a faca e com a arma de fogo. A informação é de que eles queriam encontrar uma arma de fogo que estaria dentro da residência. Mas como eles não localizaram o objeto, eles então roubaram aparelhos celulares e outros objetos das vítimas. Para que as mulheres não gritassem por socorro, os dois homens a trancaram dentro de um quarto. Pois bem, a polícia fez os levantamentos, conseguiu essas informações e prendeu este homem. Também descobriu que contra ele já haviam mandado de prisão, justamente por cometer esses crimes, principalmente contra pessoas idosas. Agora, com a prisão deste homem, a polícia acredita que outros membros podem ser identificados e aí sim, presos. Este caso vem da cidade de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, Nico. É, tá dado o recado aí, né? A polícia continua trabalhando, né? Trabalhando. A polícia procenta da porta do portada 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 de inglês. Basta a polícia affecting a terrible tendência com toda populaixa condição e a pesquisa松amos.